O Náutico só entra em campo oficialmente no próximo dia 20 para encarar o Criciúma na Arena Pernambuco na abertura do retorno da Série B. Porém, antes disso, fará um jogo treino contra a Cabence na Arena Pernambuco na próxima segunda-feira à tarde. E por conta disso, a preparação ao Virrubra segue a todo vapor. Durante a semana, Alexandre Galo realizou alguns treinamentos táticos no CT Wilson Campos. Ainda sem poder contar com jogadores importantes como Maílson e Igor, lesionados, o técnico testou Renan Oliveira numa função mais recuada, como segundo volante, ao lado de João Ananias. Já na defesa, fez testes com Igor Rabelo e com Léo Pereira, para tentar encontrar o parceiro ideal para Rafael Pereira. Porém, é difícil que Galo opte por outra opção para a vaga deixada por Eduardo, se não Léo Pereira. Durante todo o primeiro turno, Léo foi o escolhido quando o atleta do Internacional ou Rafael Pereira não puderam atuar. Uma das novidades da semana também foi na lateral. Afastado do grupo principal do Bahia desde julho, o lateral direito, o Rainer, foi emprestado para o Náutico até o final da temporada. Sobre essa chance de recomeço no Timbu, o lateral falou o seguinte. Como se fosse a última oportunidade da minha vida, porque o cavalo branco não passa sempre, ele costuma passar uma vez só. Ele passou uma vez na minha vida e está passando de novo, e eu vou agarrar ele, eu vou embora com ele. No ataque, o trio formado na última terça, seguiu se repetindo. Como o Rony ainda segue sem treinar, por conta de implicações decorrentes da extração de um dente, Léo Santos atuou ao lado de Jefferson Ney e Bergson. Durante os trabalhos, em campo reduzido, chamou a atenção a constante troca de posição entre os três. E o atacante Bergson, um dos destaques da equipe do Náutico, mas que vem sofrendo bastante com lesões durante a temporada, falou na entrevista coletiva sobre a importância dessa parada para ele e para os seus companheiros de clube. A males que vem para o bem, né? Acho que eu tive a parada e logo a gente também não teve uma sequência. Eu voltei tendo esse tempo, esse período para poder trabalhar, poder evoluir fisicamente e estar realmente equilibrado no nível dos outros jogadores. Então, conta muito, porque hoje se tu não estiver bem fisicamente, com corpo forte, bem treinado, com sequência de jogos, acho que não tem como render. Então, está sendo importante para mim, porque é importante para todo jogador estar bem fisicamente, com a mente forte, para poder desempenhar um bom papel. E se passou mais uma semana no CT ao Virrubro? Semana que vem, na volta da Série B, veremos se essa parada foi realmente providencial, ou não, para os comandados do técnico Alexandre Galo. Semana que vem, na volta da Série B, veremos se essa parada foi realmente providencial, ou não, para os comandados do técnico Alexandre Galo. E aí E aí E aí E aí